Priscila Sena Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí a dor bateu A porta foi abrindo E meu mundo foi caído Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Saindo em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu despudo, eu pego ele Avistei um hotel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu E não sou eu Ai, a dor bateu A porta foi abrindo E meu mundo foi caído Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela 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 Que cachorro combina com cadela